Sandra, qual é o seu nome, inteira? É Sandra Pereira Santos. E o que aconteceu com você? Então, eu e meu marido e mais outras pessoas fomos vítimas de um golpe. Nós compramos um terreno, uma chacra, e a mulher que vendeu pra nós, a gente foi descobrir isso um ano depois que ela não era dona. Só que quando a gente descobriu, que a gente foi saber, quando a gente chegou na chacra, nossa casa já estava no chão, nós perdemos tudo, 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 dinheiro, casa que nós tínhamos comprado, tudo, tudo, tudo. Todo investimento que nós colocamos lá dentro daquela casa, não só eu, como os outros moradores, nós perdemos tudo, 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 tudo. E nunca, nunca, nunca nós imaginávamos que ela não ia ser dona, porque ela falou pra nós que era dona do terreno, depois que aconteceu tudo, que estava o oficial de justiça, a polícia, que a gente foi descobrir que ela era empregada da chacra e estava vendendo o terreno. terreno que não era dela. Daí, a gente acabou perdendo, perdendo, perdendo tudo. Hoje a gente não consegue achar ela, a mulher sumiu, nós perdemos, acho que, faixa de 20, 20 e poucos mil, ou teve moradores que perdeu bem mais, e ficou por isso, e ficou por isso. Quando ela vendeu pra nós, há um ano atrás, que já tinha vindo ordem de despejo pra ela. E ela nunca, nunca, nunca mencionou pra nós, nós nem imaginávamos, o dia que nós fomos saber foi o dia que nossa casa já estava no chão, que já estava a polícia, o oficial da justiça, tudo lá. Então a gente perdeu tudo, tudo, tudo. Eu só tô aqui pra dizer pras pessoas que não caiam nesse golpe, se forem comprar uma casa, um terreno, qualquer coisa, verifiquem, vejam se essa pessoa é dona mesmo, se tem documentação. Não compre, assim, por boca, por palavra. A gente foi no cartório, fez o papel de compra e venda, registrou no cartório, pagou pra fazer esse documento, e descobriu que não tem validade nenhuma. Resumindo, o cartório só serve pra arrancar dinheiro do pessoal, porque esses papéis que a gente faz de compra e venda no cartório, dizem que não tem validade nenhuma. Eu queria saber o porquê disso. E pedir pras pessoas, pelo amor de Deus, que quando forem comprar uma coisa, que verifiquem, verifiquem documento, verifiquem se você é dono mesmo, falem com os vizinhos, procuram um cartório, um fórum, vejam se o terreno tá no nome da pessoa mesmo. Não caiam nesse golpe, porque é muito triste. Todo, tudo o dinheiro que nós pegávamos, nós investíamos lá. Décimo terceiro, férias, trabalho, nós passávamos feriado, final de semana, sempre trabalhando lá, sempre, 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 deixamos de viajar, deixamos de levar as crianças pra passear, nós nem comíamos fora, nós estávamos indo todo o nosso dinheiro, nós estávamos investindo lá. E foi tudo assim, perdeu, perdemos tudo, tudo, tudo. Se essa mulher um dia for achada, a única coisa que eu quero é que ela vá presa, porque dinheiro eu sei que eu não vou pegar de volta. Dinheiro eu sei que eu perdi. Mas, pelo amor de Deus, não caio mais nesse golpe. Porque não fui só eu, foi monta, acho que seis, se eu não me engano, mais seis moradores que tinham comprado o terreno. Teve um terreno lá que ela disse que vendeu pra três pessoas. E esse terreno fica em Tijucas do Sul. Se alguém souber de quem que eu estou falando, quem é essa mulher, que me informe, pelo amor de Deus, porque a gente tem que achar ela, pôr ela pelo menos na cadeia, fazer ela pagar o que ela fez pra nós. É isso que eu peço. Obrigada. 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 Obrigada.